Falei pra tu que ia dar bom, deu bom, bonitão, mané Vamos que vamos Ô Medley, ô Medley, MC de Goró, MC parelho Tá ligado, né, de Goró? Na continuação mesmo, MC parelho Olha que ele fica quebrando tudo, é Os que pelejam contra mim não prevalecerão Eu tenho a palavra de Deus dentro do coração Eu sei que se eu plantar o mal, não vou ficar de pé É só coro com coça, moleque dofa Vou te falar mal de mim, na minha frente tu treme Pra esses comédia brabo, sabe que é sem leme E um recado, pra quem quiser tentar contra mim Eu deixo Deus agir, faz o ruim quebrar sozinho E um recado, pra quem quiser tentar contra mim Eu deixo Deus agir, faz o ruim quebrar sozinho Desde menos sou bicho, sou tu na comunidade Já convive com de mentira e com de verdade Mas vai vivendo a vida e deixando viver Se é eficiente que o certo há de prevalecer Tá escrito na Bíblia, então abraça o papo Que Deus fez o louco, pra confundir o sábio A luz de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza E até quem tá de maldade eu levo na pureza E um recado, pra quem quiser tentar contra mim Eu deixo Deus agir, faz o ruim quebrar sozinho E um recado, pra quem quiser tentar contra mim Eu deixo Deus agir, faz o ruim quebrar sozinho Tá ligado parelho? Manacordou surtado, mandou buscar seu carro E um scanquilo bom pra calmar sua mente O G3 destrabado, tá sempre do seu lado A Cade 75 na linha de frente Perímetro montado nos acessos da favela Se tu tá sem convite, sabe que dá merda Tropa do Centigalo, só a menor doutrina doce E o truta falou, então tá falado Tropa do Centigalo, só a menor doutrina doce E o truta falou, então tá falado O Broquinha tá de AK, de Goró tá de AK Se tentar passar do trilho, o Quina vai enguiçar Menote é tá de AK, solitário tá de AK Se tentar passar do trilho, o G que vai apertar Birubiru tá de AK, o Tobi tá de AK Se tentar passar do trilho, o Flodoaldo vai pegar O Metal tá de AK, o Dundum tá de AK Se tentar passar do trilho, o Zagalo vai gargalhar O Love tá de AK, o Rato Branco tá de AK Se tentar passar do trilho, o Vicente vai barulhar O King tá de AK, o Macaquim tá de AK Brota no Copacabana, a BBM tá de lá Quando ela vê a tropa, ela não se controla Olho dela chega e brilha quando vê uma pistola Quando ela vê a tropa, ela não se controla Olho dela chega e brilha quando vê uma pistola Menote bico, quer largar o marido e vira amante Só pra dar buceta por menos que é traficante Mas eu já disse pra ela que acaba com essa sofrência Todo sabadão tu vem pro baile da Romênia Traz mais amiguinha, mais sapatinha Que depois do baile se quiser vai ter festinha Ela quer sucessagem, quer sucessagem Quer poder com o envolvido dentro da hidromassagem Vem que a tropa tem, e os menor tá ostentando Tem que respeitar, esse é o império do mano Mas a novinha quer ibope Mas a novinha quer ibope A novinha quer ibope Quer entrar no camarote, quer os meninos de groque Vê a dois atravessador, o perfume exalando Tudo da tropa do mano Quer uísque, Red Bull, quer skank, marroquino Pega o bebê de longe, quer dar buceta pra bandido Só descer a taquarau, imbicar na principal Vê a movimentação, isso é o baile da Romênia Mas isso é o baile da Romênia A dez seis horas o balão sobe, começou a amanhecer Traz a garrafa de lança, a balinha LSD Viu que o baile virou rei Mas isso é o baile da Romênia Mas isso é o baile da Romênia Tem aí a tropa do mano Cai pro canto que os menor tão pesado É melhor nem bater de frente Que os moleque tão tudo preparado E o fuzil do mano é certeiro É de luneto e vai te buscar em casa E o AK faz barulho Tá destravado, pronto pra dar rajada Pega a fita que eu falo pra vocês Ô minha nota já é R133 Se o EVM brotar eu vou tacar Quero ver que ele vai aguentar Parafa.30 Granada, esse é o arsenal da VA Parafa.30 Granada, esse é o arsenal da VA Vem aí a tropa do mano Cai pro canto que os menor tão pesado É melhor nem bater de frente Que os moleque tão tudo preparado E o fuzil do mano é certeiro É de luneta e vai te buscar em casa O AK faz barulho Tá destravado e pronto pra dar rajada E se a fiel meter o pé E se a fiel meter o pé Falo pra tu, parelho Se ela meter o pé A gente vem no pique se quebrar Quebrou, porra No pique se quebrar Quebrou, meio bolado pra vida Eu falei pra não ir embora Ela quer meter branca Faz isso não, bebê Que agora eu tô de volta Quando eu era da correria Ela nem me olhava Agora o porta R Que dela joga na cara Proque rajada, sucessada A luta é pinteiro Pode vir, tá gostosinho O baile tá maneiro Eu vivo com intensidade Vou na minha luta Mas nunca deixei que o dinheiro Compera a minha postura A humildade é tudo Não vivo de aparência Pode vir, tá gostosinho O baile da Romênia A humildade é tudo Não vivo de aparência Pode vir, tá gostosinho O baile da Romênia Amém Sigo o entorcavel E brindado pelo pai Inveja bate e volta E o inimigo cai Eu ando devagar Porque eu já tive muita peça E a minha tranquilidade É o terror desses comédia Sigo o entorcavel E brindado pelo pai Inveja bate e volta E o inimigo cai Eu ando devagar Porque eu já tive muita peça E a minha tranquilidade É o terror Mas de recalque eu tô longe De inveja mais ainda Não me contento com pouco Pois meu Deus é quem me brinda Nessa estrada louca Nessa estrada louca sempre vou acelerar E os otário marcha lenta Sempre vou ultrapassar Quem tá junto então já é Quem não tá então se adianta Deixa a máscara cair Quem é puro não se espanta Não é qualquer um problema Que vai abalar minha fé Pois eu sei quem me sustenta E quem me mantém de pé Honrando a minha palavra Eu não temo mal algum Pois o certo é o certo E o errado é o comum Segundo em tocar Veio e blindado pelo pai Inveja bate e volta E o inimigo cai Eu ando devagar Porque eu já tive muita pressa E a minha tranquilidade É o terror desses comédia Tá ligado? E aí, dois, Pedro, Dendê Taca a triga na rajada Porque 20 é pouco Vem cá, meu parê Que ela gosta Que o baile tá envolvente Tá envolvente Bota no lazer naquele fim Peguei a visão que tá carente Que tá carente Tá no romance todo Não sabe se ficou, termina Ouvi falar do baile da Romênia Fica na vila E quando chegou lá Ela gostou e ficou tranquila Mandou descer com a pomba Teu zap pra suas amigas Aí a tropa chegou Fumando skank do bão Só bebida e portada Lança perfume na mão Mas hoje eu tô com as foda As mina olhe baba É o lazer da Romênia Que você se sente em casa Ela fica maluca Quando vê a nossa tropa As piranhas jogando Invejoso se incomoda É que a ganância leva o homem à destruição Não queira alcançar aonde não chega a tua mão O olho grande faz o homem perder a cabeça Deus não vai dar na tua mão o que tu não mereça Na humildade você chega aonde você quer Na arrogância você só vai mostrar quem tu é Dinheiro é só papel Não vai pra sepultura Jamais permita que o dinheiro cumpre sua postura Lembrei de quando o Manobral tinha mandado um papo Que o malote com grana e fama ia ser jogado Quase que eu pulei no rio de merda também Mas minha conduta vale mais do que nota de cem Deus e família mano sempre tem que vir primeiro Porque tem coisa que não dá pra comprar com dinheiro Então pega a visão, se liga aí doutor Antes de dar seu preço sempre mostre seu valor Então pega a visão, se liga aí doutor Antes de dar seu preço sempre mostre seu valor Amigo! Forte o ofimento parecia o fim do mundo Lá tu parava e analisava tudo Pois é, isso faz parte dessa tal de dar bandida Mas papai do céu vai trazer os irmão pra vila De vez em quando batia a depressão A minha mente todinha no favelão Eu olhava pro lado e sempre via o Groquinha Agradeço a Deus hoje em dia nós tá na pista Muito se for deixando muita saudade E por manuframento dentro da comunidade Pois é, só braço forte, só amigo de questão Se eu olhar pro céu eu lembro o mando pra vudão E aí, Tosquedo, Dede? Amigo, eu, Tosquinha, Lelão! A gente se amarela, um dia mandou uma carta É, ele dizia de goró fica tranquilo Se apegar com Deus mantendo a fé em Jesus Cristo Lá no Palmeira é o famoso mundo verde Vejo vários nomes escritos pela parede Mas se eu fechar meus olhos a minha mente vira em bola Sem eu permitir no oito, uma lágrima é ola Pois isso não é filme, é uma realidade Só soltar o camarada privado da liberdade Ei, pequeno, vai chegar amanhã Titão de rena, esquerdinha de fuga Copa toda do nego velho Liberdade, liberdade, liberdade pro paizão Liberdade, 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 paizão camarada Liberdade, 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 bota o PQB Se ligou? Um montão por aí que se faz de ovelha Mas quando vai ver a maior louvo mal Na verdade só vamos saber quem é quem no dia do juízo final Cada um tem sua opinião, se a minha não vale pra você tanto faz Eu só sei que na minha conduta não ouço, não vejo nem falo demais Na favela o bagulho é doidão e só quem vive aqui sabe como que é Nós tiramos almoço pra botar na janta, mas o que mantém a esperança é a fé Na esquina tu vai me encontrar, torrando a verdaça junto com os cria Só assim pra levar os problemas que vão decorrer no nosso dia a dia Flamengo! É, no dia a dia vemos quem é quem Não precisamos jender pra ninguém Mostra a pureza que tu vai ser bem tratado Se tiver de safadeza ou sai saindo recalcador No dia a dia vemos quem é quem Não faço simpatia com ninguém Mostra a pureza que tu vai ser bem tratado Se tiver de safadeza ou sai saindo recalcador Lágrima rolo, mas fuma no papo Alô, Dospedo, Dendinho, bota pra fuder e joga essa porra em Youtube, quebra tudo Lágrima rolo, Dendinho, bota pra fuder e joga essa porra em Youtube, quebra tudo Só solta os amigos, se encontra na prisão Não vai deixar viver, deixando o patrão ciente Tudo que ele construiu, os cria bota pra frente Lágrima rolo, Lágrima rolo, Lágrima rolo, Lágrima rolo Flamengo!